Dificuldades que nos levam a pensar que o amor de Deus não nos alcança Eu quero te dizer nesta noite, esta é uma verdade, Deus te ama Através do profeta Jeremias, lá no capítulo 31, versículo 3 Ele faz a seguinte declaração, com amor eterno, eu te amei Dá um glória a Deus, vai, me ajuda aí, por favor Com amor eterno, eu te amei Com benignidade, te atraí Veja que amor desse Deus por nós E aí a gente vai lá em João, no capítulo 3 O versículo 16, dizendo, olha, porque Deus amou tanto o mundo Que deu o que ele tinha de mais precioso Para que todo aquele que nele crê, não pereça Mas tenha a vida eterna Entenda algo nesta noite, você é alvo do amor de Deus, amém? Se ninguém te ama, Deus te ama É interessante, a gente lembra do Salmo 27, o versículo de número 10, que diz Se o teu pai e a tua mãe te desamparar, o Senhor não te desamparará A gente lembra de Isaías 49, versículo 15, que o profeta vem dizendo Olha, pode uma mãe esquecer-se do filho que a amamenta? Todavia, se esta se esquecer O Senhor não esquecerá de ti Aleluia Você é alvo do amor de Deus Ei, que verdade tremenda esta Que verdade preciosa esta Você é alvo, você é objetivo Você é o objeto do amor de Deus A segunda verdade Romanos 3, versículo 23, diz que todos nós somos pecadores Essa é a segunda verdade Você é pecador Eu sou pecador Todos somos pecadores E o texto diz que nós estamos separados da glória de Deus Veja, o pecado, ele separa o homem de Deus Quando o homem, lá no Éden, quando Adão e Eva peca Deus os expulsa do jardim O jardim era onde havia comunhão O jardim é onde havia a intimidade entre Deus e o homem Era onde Deus descia para ouvir o homem Era onde o homem falava e Deus ouvia Mas quando houve esta quebra Deus tira o homem do jardim Ou seja, houve uma separação entre Deus e o homem O profeta Isaías, no capítulo 59, o versículos 1 e 2 Diz o seguinte Os olhos, os ouvidos do Senhor e as suas mãos estão estendidas Para nos abençoar, o versículo 1 E o versículo 2 diz que as nossas iniquidades Mas as nossas iniquidades Nos separa de Deus Você entende que Deus está sempre pronto a nos abençoar Deus está com as suas mãos estendidas Ele está com o seu ouvido pronto a nos ouvir Mas por causa do nosso pecado Por causa das nossas fraquezas humanas Ele não pode fazer nada Eu fico pensando com isso O que seria de mim E de você sem Jesus? O que seria de nós Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? O que seria da humanidade? O que seria De todos nós Se não fosse o amor de Deus Que foi a primeira verdade E que se não fosse Jesus Cristo ter morrido por nós Que é a terceira verdade A terceira verdade é que Ele morreu por nós Ele morreu em nosso lugar Veja, nós estávamos separados Distantes de Deus Mas Jesus veio como elo Como a ponte que nos leva de volta a Deus Hoje eu e você Nós temos livre acesso a Deus Uma vez perdemos o jardim Mas o Senhor veio e restaurou a presença dele em nossas vidas E aí o escritor aos hebreus diz que nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus Você já pensou que coisa tremenda? Estávamos separados Estávamos distantes Mas Jesus Cristo morreu por nós E abriu novamente o acesso a Deus Hoje eu e você nós temos liberdade perante Deus Nós podemos entrar diante dele Pelo sacrifício que ele fez por nós O apóstolo Paulo diz que ele assumiu a nossa forma humana As nossas dores As nossas vergonhas Aquilo que nos distanciava de Deus Agora já não é mais o problema Eu não sei se isso te anima Se isso mexe com você Mas É tão importante a gente entender que esse Deus Que nos amou de tal forma Que entregou o seu filho Para resgatar-nos Por estarmos distante dele Levar-nos de volta novamente ao Pai E aí a gente lê o apóstolo Paulo dizendo aos romanos Capítulo 5 Capítulo 5 e o versículo de número 8 Porque Deus prova o seu amor Para conosco Tendo entregado O seu filho Tendo entregado o Cristo Para morrer por nós A maior verdade que nós podemos ter nesse dia É que precisamos Entender Que Jesus Morreu Para que eu e você pudéssemos ter vida E vida abundante O propósito dele morrer na cruz É para nos dar vida novamente A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados Mas a graça A bondade O amor de Deus Veio sobre as nossas vidas E hoje você está neste lugar E você pode erguer as suas mãos E você pode abrir os teus lábios E você pode adorar a Deus novamente Você pode fechar os teus olhos Você pode abrir os seus lábios E falar novamente com Deus E Ele te ouve Você consegue entender isso? Deus te ouve Esta aflição Talvez que você esteja enfrentando Neste dia Ele está neste lugar E Ele quer ouvir a tua alma Ele quer ouvir o teu coração Neste dia Aleluia Deus prova o seu amor Para conosco Eu pergunto Ele precisa provar alguma coisa? Não Mas Ele faz questão De mostrar E demonstrar o seu amor Para conosco Ele morreu em nosso lugar E aí nós temos uma quarta verdade A primeira Deus ama você A segunda Você é pecador E a terceira Cristo morreu por você E a quarta verdade Que eu quero tratar com você Nesta noite Você precisa entregar a sua vida A Jesus Eu me lembro de João Capítulo 1 Versículo 12 Que diz Que todo aquele que vem A Ele Ele não despreza Cristo morreu Para perdoar os nossos pecados Para nos restaurar Tanto quantos quiserem Basta se achegar a Ele Às vezes a gente olha A nossa história O nosso passado E a gente começa A pensar Que não tem mais jeito Que não tem mais solução Tudo o que você fez Ou tudo o que você deixou de fazer Eu me lembro da história de Pedro E você conhece a história de Pedro Pedro andava com Jesus Ele foi participante dos milagres Com Jesus Ele foi o único que andou Sobre as águas Como Jesus Mas num determinado momento Ele Ele desprezou Existe E é interessante Que Ele fala para os discípulos Olha Eu vou voltar a pescar E Ele incentiva Aqueles outros A voltar juntamente com Ele Mas logo depois O próprio Jesus Chega para ele E fala Pedro Apacenta as minhas ovelhas Sabe o que eu aprendo com isso É que quando nós Entregamos a nossa vida Nas mãos do Senhor A solução Quando colocamos a nossa vida Diante do Senhor A resposta de Deus É favorável A nós E é por isso que Ele questiona Pedro Você me ama Então cuida Apacenta as minhas ovelhas Ou seja Pedro Vamos caminhar Esqueça o que passou Esqueça o que se foi Esqueça a traição Esqueça o que você fez Eu entendo Eu entendo que Deus É um Deus De oportunidades Eu entendo que Deus É um Deus Que nos dá Chances Novas chances Todos os dias O salmista Faz a seguinte declaração Se formos observar As nossas falhas Quem subsistirá? E aí eu vejo Jesus dizendo Todo aquele que vem a mim De maneira nenhuma Eu lanço fora Todo aquele que se aproxima de mim De maneira nenhuma Eu desprezo As suas iniquidades Os seus pecados Os seus problemas Pode ser grande Mas eu me lembro de 1 João Capítulo 1, versículo 9 Que se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos purificar E nos perdoar De toda a injustiça Sabe Não há pecado Que Deus não possa perdoar Não há história Que Deus não possa mudar Não há vida Que Deus não possa transformar E eu quero que você entenda Isso nesta noite Estas verdades São importantes E imprescindíveis Para a nossa caminhada cristã Deus me ama Sou pecador Mas ele morreu por mim E eu preciso me entregar a ele Para que a glória dele Seja revelada na minha vida Para que a graça dele Seja revelada na minha vida Me lembro também Do apóstolo Paulo Dizendo Nenhuma Condenação há Para aqueles que estão Em Cristo Jesus Quantas palavras de condenação Você já recebeu Contra você Contra a sua casa Dizendo que não vai dar certo Que não tem solução Que não tem jeito Para você Mas eu venho hoje Como um profeta de Deus Liberar uma palavra Sobre a sua vida Jesus está neste lugar E ele tem uma resposta Ele tem um milagre Ele tem uma transformação Para fazer na sua vida Basta você Abrir o seu coração Basta você Abrir a sua alma E dizer Senhor Eu preciso de ti Eu preciso da tua graça A graça dele Nos alcança A graça do Senhor Jesus Nos alcança Nesta noite Eu quero nesta hora Orar com você Eu quero nesta hora Junto com você Clamar a Deus Qual tem sido a sua história Tem sido uma história De fracassos De derrotas De percas De pecados Deus te ama Deus te ama Deus te ama E a morte dele Na cruz do calvário Não foi em vão Havia um propósito E o propósito É restaurar A nossa comunhão Com ele O propósito É nos levar De volta a ele Entregue a sua vida Ao Senhor Você pode me dizer Pastor Mas eu já sou crente É eu sei Mas todos os dias Nós precisamos Renovar a nossa Aliança Com o Senhor Todos os dias Nós precisamos Renovar o nosso Compromisso De sermos Fieis a Deus De andarmos Alinhados Com a vontade Dele Eu quero Junto com você Nesta noite Orar e pedir Senhor Tem misericórdia De nós Como você está Se você puder Curve a sua cabeça Não sei o que você tem Enfrentado Nesses dias Não sei qual tem sido A sua visão Da sua vida Cristã Não sei qual tem sido A expectativa A respeito Daquilo que Deus Pode fazer Na sua vida Mas eu quero que você Entenda isso Nesta noite Deus Te ama E ele quer Te restaurar Enquanto vai estar Sendo ministrado Uma canção Se puder Desligar as luzes Se você quiser Vir à frente Nós vamos orar Por você Se você quiser Renovar a sua aliança Com o Senhor Se você quiser Dobrar os seus joelhos Aonde você estiver Fale com ele Em nome de Jesus Amém 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 E aí